Olha, bem-vindos, esperem neles, cara. Esperem neles. Mande-lhe um ficheiro em preto. Deixa o bruto com uma hora e quinze. Toda a sequência. Sobe assim. Merda-te agora, todos. Olá, sejam bem-vindos ao Joga Bonito. Bem-vindos a mais um episódio. Vocês sabiam que às vezes as pessoas não são conhecidas só como o gajo ou o cara, mas têm uma coisa chamada de... Nomes? É verdade, às vezes as pessoas são chamadas pelo nome, como por exemplo o Fernando Laguna. Sou eu. Ele segue no Instagram. Do Brasil barra Rio de Janeiro. E do Porto que não é, temos... Betis Magano! Mas quais são os nomes mais populares no Brasil e em Portugal? Vamos descobrir hoje. Quais são os nomes mais populares no Brasil e em Portugal? Neste jogo, o Laguna e a Magano vão ter de ganhar o top 10 nomes masculinos, femininos e apelidos barra sobrenomes dos nomes mais populares no país do outro. Como pista, têm a primeira letra de cada nome e têm um máximo de três vezes para falharem. Quem adenhar mais nomes ganha e o vencedor vai receber uma magnífica... Respondinha! Uau! Qual se terá o top 10 de nomes masculinos e femininos e qual é o top 10 de apelidos? Eu vou explicar onde é que fui buscar este top 10. Portanto, o Brasil, fui buscar ao Censo de 2010. A Portugal, fui buscar a um site. Wikipedia. Não, não havia na Wikipedia. Andei a procura, a procura, a procura. Só encontrei num site de São Paulo. Um site brasileiro? Um site brasileiro. Boa. Mas fazia sentido. Exceto um. Há ali um nome que não faz sentido nenhum, mas o resto faz. Portanto, eu meio que... Confiei. É, confiei. Ficou com perigas ali a procurar mais, basicamente. Magano, diz-me um nome que esteja no top 10 de nomes do Brasil, seja masculino, feminino ou apelido. Portanto, masculino, Jackson. Não. Porquê é que tu fazes isto a ti próprio? Porquê é que tu fazes isto a ti próprio? Eu percebi-me à Lugoso? Não. Então. Mas porquê vai ter tanto Jackson no Brasil? Diz o nome mais... Mais acessível. Sim. João? Está certo! Viu? Não me dói nada. É o segundo. É o segundo? Laguna, diz-me um nome que achas. que esteja no top 10, ou masculino, feminino ou apelidos. João, também. Com certeza. É o número 4! Porra! Olha aí, João. É impossível, não sei. Só tem 30 João aqui. Eu disse Jackson porque no Brasil... Ah, só Jackson. É só Jackson. É só Jackson. É porque eu olhei para aqui com os outros. Tem três primos que chamam Jackson. Jackson. Inclusive, o primeiro nome é Michael. O presidente do Brasil. Michael Jackson. Michael Jackson. Magana, diz-me outro nome que esteja no top 10, ou masculino ou feminino ou apelidos. Ana. É o número 1! Maria! É o número 1! Maria! Está certo! É o número 1! Vamos pelos faces! João e Maria. Clássico. Magana, diz-me um nome que esteja no top 10, de Bastolina ou feminino ou apelidos. Ana. Está certo! Está certo! Está certo! É o segundo. E depois eu nem esqueço. Mas é. Laguna. Ana também. Está certo! Isso vai ser assim durante o outro tempo. Vai ter uma hora que vai funilar e vai ficar difícil. Pois é. Mas para já... Vamos lá, vamos lá! Magana! Vamos lá! Diz mais um! Fernando. Não! Está errado! Não tem! Inês! Não está? Não! Que isso! Tem mais que Inês! Não é possível! Tem mais que Inês! 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 Está certo! É o número 1! Fernando Laguna! Eu vou de Silva também! Isto é só! É sempre a roubar! Eles acusam de nós de roubar o Orvo! Não! Ele está sempre a imitar a roubar! Claro! Tem que botar! Magana! Sou Usado! Está certo! Número 4! Não! É com Z! É com Z! É com Z! No Brasil é com Z! Isso! É isso! Está certo! Para dizer que eu não vou falar Souza! Eu vou falar outro! Porque eu sei que tem Souza aí também! Tá? Mas eu vou! Agora! Para mudar um pouco! Vamos lá! Para mudar um pouco a sintonia das coisas! E diversão! José! Está certo! É o número 3! Para mudar! É o Souza! Para falar! Está copiando! É... Francisco! Está certo! É o número 4! No Brasil? No Brasil! Sabes que Z é de toda a população! Sim! Se a gente fosse ver de gente nova! Não tem nada a ver! Eu fui ver tipo o top 10 também de nomes! Não tem nada a ver! Pois! Eu pensei que estava numa coisa mais recente e não global! Não! Não! Por isso é que eu disse Jackson! Imagina! Um Winger! Pois! Tu és a ajudar tipo 2! Pois! Agora eu vou falar Souza! Está certo! É o número 10! Parece que estamos a jogar o Winger! Estes jogando todas as mãos! Sim! Para já é um bocado! Agora vai... Cada vez mais vai complicando! António? Está certo! É António! Com acerto sim com flexo! Aqui no número 3! António! 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 Hum... Agora está começando a complicar para mim! Hum... M? Masculino? Qual o nome é M masculino? A laguna! Um nome com M masculino? A laguna! É uma vergonha, tu não sabes isso! É uma vergonha, tu não sabes isso! Eu não sabia o nome masculino com M? Português! Manoel? Manoel! Mas é Manoel mesmo? É? Claro que eu! É porque eu não vejo muito Manoel por aí! Agora não! Mas isso supostamente... Manoel! Isto é com mais um site brasileiro de São Paulo! Portanto... Então deve ter Joaquim também! Então vou ser próximo a ser Joaquim! Mariana! Não! Joaquim! É errado! Joaquim! É o número 6! Manoel Joaquim! É o clássico do Português! É o clássico! É! Manoel Joaquim provasar alguma coisa aí! Exatamente! Foderam-se! Rodrigues? Tá certo! É o número 5! Eu vou dizer tantas vezes que tá certo neste vídeo! Vai reitar tanto! Parece a Cristina do Reira! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Cara... Eu vou de... Maria já falei... Inês já não tem... Carolina? Tá errado! Tá errado! Tá errado! O número 6 só tem mais uma vida! Paulo! Tá certo! O número 6! Eu esqueci o que eu ia falar! Jota! Nome de feminino com Jota! É! Sem certeza que Jaqueline não é! Acho que não! Digo-te essa de... Masculino com C... Tá certo! O número 10! Luís! Tá certo! É qual? Com Z! É o 9! Sou eu? Sim! Francisco! Tá certo! O F é o 5! Exato! É o 5! Pensa nos apelitos! Ou sobrenomes! Mas eu não disse isso nisso! Nós dizemos que há apelitos, mas no Brasil é sobrenomes! Sobrenomes no Brasil é o que a gente chama aqui de apelitos! Alguns são nomes de... Árvores de frutos? Árvores, sim! Pureira! Pureira! Número 8! E em Portugal também! Há muitas árvores! É Espanha? Oliveira! 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 É o quinto? É o quinto, sim! Oliveira? Oliveira! Eu não gosto! Nós já roubamos ouro! Até mal! Quem rouba uma vez ou uma segunda vez? Tá bom! Agora vou de Pereira também! Então dá para Pereira? Pereira! É o número 4! Número 4! Então que mais nomes é que achas que é? Ahn... José! Tá certo! É o número 1! Fogo! Eu não imaginava que no Brasil o número 1 fosse José! José! Meu pai é José! Estás a ver? Há muitos ânimos! Ahn... Sou eu! Então vamos... Joana? Nos femininos? Isso! Tá certo! Joana nos apelidos! Os apelidos! Olá! Meu irmão é Pedro Joana! Joana! Pode existir! Existe, por exemplo, já que existe! Exatamente, sim! Há muitos nomes que são apelidos também! Ok! Carlos! Tá certo! É o número 5! Começando é copiar! Também era o número 10! É! O que isto está a ser? Isto é o censo de 2010 e não apanha! Sim! Número 5! Sou eu? Yes! Francisca! Tá certo! É o número 7! Havia o Francisco que havia a Francisca! Francisca! Pelo menos de acordo com este site de São Paulo! É isso! Também Francisca! Está certo! O número 3! Arrobar! Um bom português! Tá! Então vou! Antónia! Está certo! Há muitos... É o número 5! É o feminino mais escolhido! É isso! Também leva a 100 circunfé? Não! Pfff! É português! Antónia! 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 Que eu não tenho mais oportunidade! Está a ser Stre youima? O número 9! No sério! Contou! A sério! É o número 9! Antónia! Eu acho que não vou... Que que é o envolare! Eu tenho a sensação de que eu temos António... Já tens Antónia! 400 vezes... Antónia! 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 Antónia... Antónia... Antónia! 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 Antónia é o segundo nome mais muscular… Antónia tem assento ou não foi? O nosso é um assento normal! É António? António! Ela é António, acento circunflexo. Há nomes que nunca são nomes, não é? Um António nunca é um António. Não, é que um António é sempre Tó. Ou Tony. Um José nunca é José. Quer dizer, tem as três fases. É o Zezinho, o Zé e o Sr. José. Sr. José. Eu sei muito isso do Tó ou do Tony ou do Zé? Ou num bravião? Não, não. É tipo, António no Brasil. Eu tenho um apelido para António no Brasil. Realmente é Tonho, Tonhão. Tonhão. Tonhão é bonito. Tonhão é o nome de amante. É sério? Olha o Tonhão, pegou até a mulher o Tonhão. É sério? Nós aqui não temos nada para amante. Temos que providenciar. É o Mariano. Temos que providenciar. Um nome assim, mais espanhol. Sabe qual é o nome de amante também? Ricardo. Ricardão. Ricardão. Ricardão está pegando tua mulher. Ricardão? É, Ricardão. Tinhas escrevido uma piada em que havia um amante. Como é que davas ao amante? Fábio. Fábio. Que nome menos sensual. Nada contra os Fábios, mas não é um nome muito sensual. Então, Leandro. Fábio. Onde é que há Fábio? Imagina. Sem amante é assim no obscuro. Estás a ver? Então, provavelmente era assim um guilty pleasure da pessoa. Ok. Era assim, alguém mais... Assim, mais nasty. Eu apelidos, digo Freitas. Errou. Laguna. Vê se consegues dizer mais um nome ou apelido ou sobrenome. Mais um? Ganhas. Outra vez. Mas pior que acabou os nomes. O nome com I. O nome com C. Qual é o nome com C sem ser Carolina? Com... Ca... Si... Lá. Cacila. Rola. Nome com R. Cacila? Rola. Não. Rola não é. Aposto que não. António Rola. Sabes que há uma polícia... Há polícia virtual que é Rola. Que é Rola, sim. É mesmo, sim. Há pessoas que se chamam... António. Rola. António é a palavra vosa deste episódio. Tony Rola. Tony Rola. É um bom nome para um cantor. É. Tony Rola. Qual carro cia negra. Preto. Desculpa. É isso. Obrigado. Não. Mas olha que não está muito longe de Rola. O que que é? Desculpa. Este 8 não está muito longe de Rola. Não? Não. Qual 8? Esse aqui? Sim. Não está longe de Rola? Não. Então são os ovos. Desculpa. 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 Não está longe de Rola. O R não está longe de Rola. Ou seja, o nome é muito parecido com Rola. 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 Roli. Rolo. Roli. Não. Troca o L por outras... Quer dizer, eu não posso estar a ajudar porque senão... Rorra. Puxei para o espanhol. Sim. É um nome super português. Nem diz Rorra. Ah, então a minha tia Rorra. Nunca te apresentei. Rorra. Cara, eu não faço ideia. Nome com P. Nome com D. Diana. Eita erra. Diana. Mas não há nenhum D. Ah não. É Diogo então. Desculpa. Diogo. Pois, esse era aquele nome que eu falei que era o único nome que não fazia sentido. Diogo é Domingos. Domingos? Domingos. Faz, faz. Não. Mas não no número 7. Eu sei que há Domingos, mas não é o número 7. Ah, mas em nomes próprios? Sim. Ah, não. Domingos. São Domingos. Eu achei que era mal. Eu acho que eles em São Paulo fizeram uma prank aqui no número 7. Ambos erraram essa última vida que tinham. Portanto, vão ter que dividir a raspadinha com os amigos. Domingos. Domingos. E depois... Vamos fingir. Vamos fingir. Mas podem ver aqui quais foram os nomes que não acertaram. O nome que eu estava a dizer que era parecido com rola era rosa. É só trocar o S pelo L. Cheira do mesmo jeito. Sim, sim. É o mesmo cheiro. É o mesmo odor. De que cor são as rolas? Que cor são as rolas? João, ganhamos. Ganhamos qualquer coisa. Não ganhamos nada. 2 euros. 2 euros. 1 para cada 1. Conseguimos. Carai, está maluco, porra. Marta já recuperou. Respeita a santa casa, porra. Olha, calha vencer 2 euros que assim dá para dividir. 1 euro para cada um. Não, Marta. Faz questão de dinheiro. Tu já investiste nestas raspadinhas? Não. É 2 euros. Tu guardas? Com certeza. O F era Ferreira. Ah, pois. Ferreira. Ferreira Oliveira. Agora faz todo o sentido. É, não é? Martins. Jesus também. Jesus. Salve. Carlos. É, mas aqui para acaso os femininos. Olha, os femininos brasileiros foram de franceses. Ah, era Luís. Eu ia chutar Luís. Eu ia chutar Luís. Não, tu chegaste a dizer Luís. Ah, então não foi Luís. Então eu acho... Não, Pedro. É, faltou o Pedro. Pedro. O Ian o quê? Isabel. Imagina, se tiverem que se tirarem o som deste vídeo, nós parece que estamos num grande projeto. Dominação Mundial. Sim, tipo, se ele cortar o som aqui e nós continuávamos tipo, ah, José, ah, de facto, Oliveira não estava à espera. Rosa, Mariana, ah, Mariana e Teresa, o nome da minha avó. Sim. Que nome é que vocês vão dar aos vossos filhos? Eu estava a pensar em Pedro. Ah! Olha, devia ter ganho aquela. Olha, se isso fosse a minha prenda... Não, mas era não era. Exato. Um registro, uma certidade de nascimento a dizer, o meu filho vais chamar Pedro Mata. Excelente nome. Bom gosto. A pessoa, é assim, incrível. Eu vou botar a força. Pedro Mata tudo junto. Pedro Mata tudo junto. Sim. O nome é que vais dar ao teu filho. Eu gosto muito do nome Seda. Errado. A resposta certa era que o Mata. E foi tudo por hoje. Espero ter gostado. Não se esqueçam de deixar like, compartilhar e inscrever no canal. É isso. Até à próxima. Uh!